Nesse vídeo nós vamos testar essa máscara de cílios viral no momento e eu vou te contar se finalmente teremos uma concorrente altura pra bater de frente com a famosinha I Love Extreme da Essence. Então se você quer saber tudo sobre esse teste, já curte bastante esse vídeo aqui pra mim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos pro vídeo. E a máscara que nós vamos testar hoje é a Volume Extremo da O Boticário, da sua linha Make B, que já adiantando pra vocês, não é uma máscara lançamento, ela já está há alguns anos no mercado, porém recentemente ela foi não só reformulada como também repaginada e ganhou fama nas últimas semanas depois de a marca ter disponibilizado opções de teste naquelas versões de brinde que você consegue se cadastrar e ganhar gratuitamente. E várias pessoas que testaram essa máscara compartilharam resultados incríveis de cílios extremamente volumosos, alongados e sem aquele aspecto empelotado. Vou deixar alguns vídeos aí na tela pra você, não só no Instagram como no TikTok. Eu cheguei a ver esses vídeos e fiquei muito curiosa pra testar. E por conta dessa promoção que eles disponibilizaram dando a máscara de brinde, a versão maiorzinha, né, a versão full size dela, está saindo com preço promocional, pelo menos estava na semana passada quando eu comprei, de R$75 por R$50. Se a gente analisar o valor cheio dela, fora da promoção não é uma máscara super acessível, mas por esse valor de R$50 ela chega a bater de frente com outras opções que nós temos no mercado, como essa daqui que eu resenhei recentemente pra vocês, que é a Super Bold da Nina Secrets, que promete também esse efeito de cílios mais volumoso. Então apresentando a máscara pra vocês, ela vem nessa caixinha, a minha nunca foi aberta, primeira vez a ser abrindo e testando aqui junto com vocês. E aqui no canal eu sempre compartilho com vocês testes, resenhas de opções de máscara de cílios, porque é um produto que eu uso muito na minha rotina diária de maquiagem, eu sempre tenho preferência por opções que deixam cílios volumosos, alongados, curvados, e sem aquele aspecto de pata de aranha, né, que é quando fica empelotado. Então aqui na caixinha vem prometendo não só volume, como também longa duração, vem enfatizando a nova fórmula dela, e diz que ela vem com 10 gramas de produto. Aqui na parte de trás, a marca fala que a máscara volume extremo da Make B aumenta o volume dos cílios instantaneamente e permite a construção de camadas, ampliando o volume ainda mais a cada aplicação. Seu alto poder de fixação por até 10 horas não deixa os cílios aglomerados, grudados ao longo do dia, fornecendo um efeito de amplitude de olhar e de volume sem pesar. Sua fórmula ultrapigmentada, com efeito lift e alongado, adere facilmente aos pelos sem formar grumos, garantindo cílios super pretos, volumosos e definidos. A formulação ainda conta com a infusão de ativos hidratantes, que auxiliam a nutrição e condicionamento dos fios. Seu aplicador multidimensional de silicone, com mais de 320 cerdas, é capaz de alcançar até mesmo os menores fios, proporcionando um efeito que amplia e realça o olhar para um resultado de volume extremo. Diz que é oftalmologicamente testado, de fácil remoção e longa duração. Então, já adiantando para vocês, não informa nada sobre nem ser a prova d'água, nem resistente à água, então a gente acredita que não seja, né? Ele não promete também aquele efeito de não carimbar abaixo dos olhos. E abrindo a caixinha, a gente tem aqui o produto. Eu procurei as outras versões, eu vou deixar a foto aqui para vocês. Segui esse mesmo design aqui de volume extremo, só que a embalagem era com o nome deitadinho assim, eu deixo aqui ao lado para vocês, também até onde eu sei, não vinha com essa infusão, essa pegada de tratamento que agora essa versão tem. A gente abre rosqueando, é um rímel preto, né? Como eu vou informando aí na descrição. E aqui temos o aplicador, gente, que é um aplicador siliconado, ó, com mini cerdinhas, são cerdas curtinhas, e ele é levemente oval, né? Na pontinha aqui, quando a gente tira assim o produto, ó, ele tem esse aspecto oval. E como eu sei que vocês vão pedir comparação, eu trouxe essas outras duas versões, que eu tenho utilizado com mais frequência aqui no canal, e vocês sempre têm elogiado em relação ao efeito dos meus cílios, a Super Bold, da Nina Secrets, e a I Love Extreme da Essence, na versão rosinha, que é a tradicional. Essas duas aqui eu até já comparei um vídeo para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar nos cards também, porque elas têm um aplicador muito, muito, muito parecido, e o efeito também muito parecido também, tanto que usando as duas, mesmo a minha I Love Extreme estar mais velhinha, eu não consegui diferenciar, assim, em efeito. Então esses aqui são os aplicadores, ó, em cima Super Bold, e embaixo I Love Extreme. E eu vou colocar da Make B aqui ao lado, para vocês conseguirem comparar. Ela é um aplicador bem menorzinho, mas segue o mesmo design de ter mini cerdinhas. Essa aqui tem a textura já mais grossinha, porque são máscaras mais velhas, estão abertas pelo menos, essa daqui tem mais de um ano, e essa daqui já tem quatro meses, ó. E agora só enfatizando para vocês aqui de pertinho, a versão Make B, com as mini cerdinhas, e essa pontinha aqui dela, ó, tem como se fossem umas bolinhas bem pequenininhas. Agora vamos ao que interessa, que é o teste dela. Eu vou começar com a construção de camadas, normal como eu faço, e como eu falei para vocês, eu vi cada resultado assim incrível, porque eu estou bem ansiosa pelo efeito que ela vai dar nos meus cílios. Estava mostrando aqui para vocês, ó, eu vim sem sombra, só um pouquinho de delineado marrom ensumado aqui no finalzinho. Os meus cílios, eles não são tão curtinhos, porém eles não são curvados, ó. De perfil assim, praticamente some, do tanto que eles são pequenininhos, assim, ó, nessa parte aqui. E dependendo do efeito da máscara, eu consigo mais alongamento, mais volume, definição. Essa daqui vem prometendo mais esse efeito sem pelotar, junto com o volume. Já preparei meu espelhinho aqui, ó, para deixar aqui embaixo de apoio. Eu vou tirar o aplicador assim uma vez, tirei o excesso aqui da pontinha. Vou começar a aplicação aqui, ó, construindo as camadas. Pela textura, eu já estou vendo que ela não é muito fininha, não. Ela não é tão grossa como outras, que eu já testei assim, que a gente abre e já vem assim, bem grossa. Mas ela não é muito fininha também, não. Estou sentindo que já está dando um efeito de mais volume. Só que por conta das cerdas do aplicador serem bem espaçadinhas, ela realmente deixa bem separado à medida que a gente vai aplicando. Eu vou pegar aqui o que seria um aplicador para construir essa primeira camada. E até o momento eu não tive dificuldade. Eu achei que conforme a gente vai passando o produto, os cílios vão querendo se juntar, mas eles não chegam a ficar juntinhos. O aplicador vai facilitando ele separar. Deixa eu dar um zoom aqui maior para vocês conseguirem ver, ó. Eu apliquei naquele estilo, que eu costumo aplicar máscara, né, que é colocando mais um pouco aqui, e para o final. E para essa primeira camada eu não achei o resultado muito surpreendente. Eu achei que trouxe um pouquinho de volume, trouxe curvatura, alongamento, mas para a primeira camada eu achei mais tímido. Vou aguardar dar uma secadinha aqui para a gente aplicar a segunda camada. Eu estou aplicando só na parte de cima, tá? Mas vou aplicar com vocês embaixo. Um ponto positivo que eu já achei, gente, é que o aplicador, por ele não ser tão grandão, ele facilita a aplicação sem borrar aqui na parte de cima, que é o que normalmente acontece quando eu utilizo esses aplicadores maiorzinhos, né, mais gordinhos. Ele tem um tamanho bom, não é muito pequenininho, nem tão grande. Coloquei aqui dentro, ó, para a gente fazer uma segunda camada. Eu vou fazer o mesmo esquema de aplicação, eu deposito o produto na raiz e vou puxando. A secagem dela não é tão rápida, foi o suficiente para eu conseguir aplicar sem o rímel estar tão seco aqui nos cílios. E com a segunda camada eu estou conseguindo ver um pouco mais de efeito, mas eu não achei que ela traz tanto alongamento dos cílios. Esses meus cílios aqui do início, eles estão ficando ainda curtinhos, né? Esses aqui que já são um pouco maiores, naturalmente eu estou conseguindo deixar mais longo. E aqui nós temos o resultado com duas camadas. O que é que vocês acharam? Agora eu senti que trouxe, ó, mais alongamento. O cílio está quase batendo aqui na parte de cima da minha pálpebra. Eu senti só um pouco de dificuldade para terminar de aplicar aqui no finalzinho, porque o cílio quase quis empelotar, quase quis ficar juntinho. Aí eu voltei com essa pontinha aqui do aplicador do pincel, tem tipo umas minhas cerdinhas, e fiz esse movimento aqui, ó, para separar. Aí tirou o excesso de produto e ficou assim. Mas vocês estão vendo que ainda tem uma bolinha aqui, ó, como se fosse excesso de rímel. Normalmente quando fica assim eu venho com a unha mesmo e tiro o excesso para não ficar essa bolinha assim, ó. Eu vou tentar aplicar uma terceira camada, mas para mim é que esse efeito já está bem confortável. Vou colocar mais de longe para como vocês estão mais acostumadas a me ver, para que vocês vejam o efeito dela nos cílios. E agora vamos para a terceira e última camada. Finalizei com a nossa terceira camada e assim que ficou o resultado final. Deixei até aqui para vocês verem, ó, que ela começou a querer sim empelotar na terceira camada. Então é, quanto a essa questão de não deixar os cílios juntinhos, eu vou ter que discordar. Pelo menos nesse primeiro uso, nesse primeiro teste, eu achei que a textura dela facilitou com que os cílios ficassem muito juntinhos, mesmo o aplicador fazendo eles ficarem mais separados. Mas chega uma hora que junta mais produto, né, e a gente não consegue, ó, manter eles muito separados. Eles vão começando a ficar assim, juntinhos. Em relação ao volume, eu achei que encorpou bastante os cílios. E vou colocar aqui lado a lado para vocês verem, ó. Esse lado totalmente sem. E esse lado com cada fiozinho desses aqui do início, eu senti que eles ganharam esse corpinho a mais. Mas na questão do alongamento, eu não achei que alongou tanto, ó. Os cílios estão com um tamanho maior, mas para três camadas, eu realmente esperava um efeito muito mais volumoso e mais encorpado nos fios. Assim de perfil, é para vocês conseguirem ver o efeito dela. E como eu estou com três camadas, eu sinto esse olho mais carregado, sabe? Mais pesadinho de produto. Ela demora um pouquinho, tá? Para sacar, especialmente por estar mais novinha. Mas eu acredito que conforme ela vai ficando mais velha, como a maioria das máscaras, a textura facilite um pouco para deixar os cílios normalmente, né, mais encorpados com uma ou duas camadas. Só a título de comparação desse dia aplicado. Outro lado, a máscara Super Bold, da Nina Secrets, da Solimpa, seria com a Eudora, que tem um aplicador, como eu já mostrei para vocês várias vezes, exatamente igual ao aplicador da Essência. Tudo isso porque a minha da Essência está acabada, gente. Não tem mais nada. Nem quem repõe ela. Mas eu quis mostrar para vocês o efeito que ela me traz com apenas uma camada, que não, não é igual à máscara que a gente está testando hoje. Mas nem de longe é harmonia, viu? Eu achei um efeito muito parecido. E ainda mais surpreendente ao meu ponto de vista. A gente tem que considerar que a Super Bold está mais velhinha. Então, isso acaba encorpando um pouco a textura do produto. Mas aqui, já com as duas, tendo aplicado três camadas da Volume Extremo desse lado e duas da Super Bold desse lado, eu quero que vocês votem para mim qual lado vocês preferem. Em relação à simetria, ao aspecto harmônico que fica nos fios, eu voto em Super Bold, gente. Eu acho que o efeito ficou bem melhor. E ela me traz esse efeito de fios mais alongadinhos aqui no início, que eu prefiro mesmo com só duas camadas. Com a Volume Extremo, eu tive um pouco de dificuldade para aplicar produto nessa região. Eu vou finalizar aplicando aqui na parte de baixo só para vocês verem como fica. Mas eu curti bastante o aplicador dela, de forma geral, o aplicadorzinho. É um bom aplicador. Eu só acho que a textura da máscara em si, ela ainda não está do meu agrado, gente. Eu acho que está muito novo. Eu normalmente não aplico aqui embaixo porque eu acho que fica com um aspecto de olho de boneca. Eu acho que fica um pouco estranho. Eu não estou me achando estranha faz tempo que eu não aplico rima na parte de baixo. Mas é para que vocês consigam ver essa comparação de pertinho, gente. O lado da Super Bold para mim ficou muito mais separadinho do que o lado da Volume Extremo. E aí com isso, o que é que eu concluo? Lari, ela é uma máscara ruim de forma alguma, gente. Ela dá um efeito maravilhoso. Mas, para mim, nesse primeiro teste, está longe de ser um top 1. Nossa, eu amei essa máscara. Eu estou apaixonada. Que efeito maravilhoso. Nos meus cílios não foi assim porque eu já usei muita coisa surpreendente aqui com vocês. E esse efeito que ela me trouxe eu achei muito tímido. Por aqui, não surpreendeu. Quero que você me conte o que você achou e qual lado você prefere depois desse teste. Me conta se já conhecia essa opção. Se tu pegou o brinde, se tu conseguiu pegar a mulher sortuda, esse brinde. Ou se tu estava pensando em comprar depois de ter visto esse hype todo em torno dela. E, claro, se você gostou dessa resenha e quer conferir mais opções de máscara de cílios aqui no canal, vou te deixar a resenha aqui da Super Boots comparando ela com a Love Extreme da Essence.